. 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 O site é fácil Torre Guarulhos, bom dia Gol no 6, avião instabilizado Uniforme da 09 e Romeu 0-3199, controle 1-2-0-4-5 0-2-0-4-5, 0-3-0-9-9 Gol no avião, avião 0-3-5-4-1, vozo atualizado Fista 9 de frente, 0-0-5-0 em grão Correção 1-5-0-5-0 em grão Correção 1-5-0-5-0-9-2-9-0 em grão no 0-0-1 0-0-5-0-9-0-7-3-5-4-1-9 Correção 1-4-4-9-3 A operação do aeroporto exige que o cruzamento de pista seja mais rápido Correção 1-7-9-7, cruza a nova esquerda, 27 a ponte Correção 1-8-6-5-0-8-9 Correção 1-6-9-1, atualizado o aeroporto no 0-0-0-9-0-7-0-9-9-0-9-0-7-3-6-8-8-4-4-13-8 Na sua, ator. E a pedido precisa passar para o sul. O deputado do paciente está em aeronarismo, se o afastar muito não pode falar em imagem, eu não estou atrapalhando, porém vou pedir para a liberação, para não atrapalhar o procedimento. Primeiramente, segurança das operações aéreas. Jornalistas não têm nenhuma prioridade em relação à operação aeroportuária, a operação de navegação aérea. O deputado do paciente falou nada ao contrário, não pode liberar a gente. Se o senhor não consegue fazer a reportagem, isso não é prioridade. Eu já pedi três vezes para o senhor se afastar para o sul. Afaste para o sul agora. Entra, se podido. Sr. Henrique, Guarulhos, bom dia. G1-781, R-Nave, da nova direita, visual, campo. 781, bom dia. O vento, 1-0, 0-0, 0-8, não. Aguarde a autorização, retorno. Aguarde a autorização, G1-781. 7, falta de helicópteros no 273. 7, obrigado. 7, obrigado. 8, obrigado. 8, obrigado. 9, obrigado. Obrigado.